Fala galera, beleza? PH com mais um vídeo tutorial pra vocês e mais um software de edição de vídeo Dessa vez o Filmora, muito conhecido aí no meio de edição de vídeo É um dos mais completos softwares de edição de vídeo e é fácil de utilizar Temos outros softwares que são melhores, porém com uma dificuldade de uso tremenda O Filmora não fica muito atrás desses softwares e também é muito fácil de utilizar Eu vou deixar o link pra vocês utilizarem aí, pra quem nunca utilizou na vida Utilizar gratuitamente, mas é um software pago, então vocês devem adquirir o produto Comprando o produto pra utilizar todas as suas funções completas Não há o que falar do Filmora em relação à edição, é um dos melhores, mais completos Com novas funções e ferramentas nessa versão 9 Aqui você pode ver uma simples edição de imagem rápida Eu vou ensinar como vocês fazerem uma edição bem simples de imagem, correção Com algumas transições e alguns efeitos também aplicados Então o link vai estar na descrição pra vocês baixarem E é isso, vamos então, eu vou deixar agora pra vocês um vídeo com a edição final E também vou mostrar como é o vídeo sem nenhuma edição Bom, então agora aqui com o Filmora aberto vou ensinar pra vocês como fazer essa simples edição Que eu fiz no vídeo, mas que vocês puderam perceber que ficou bem mais bonito do que o original Com uma correção de imagem, alguns efeitos aplicados e algumas transições Bom, como você confirmou a hora aberta, você vai clicar aqui na opção E aqui em vídeo você vai importar arquivos de mídia Eu vou importar esse vídeo que eu mostrei pra vocês no início Vou colocá-lo aqui Pra você realizar cortes é muito simples, seleciona um local específico Clica aqui no botão de recortar, né? Muito simples, você pode importar dessa forma também no início ou fim do vídeo, arrastando Você pode aplicar transições, né? Efeitos, elementos, dividir a tela Como todos os outros E as opções são bem simples Aqui no topo aqui Você já tem as opções bem escancaradas pra você utilizar E a edição que fizemos anteriormente é muito simples Comecei aplicando aqui transição Então coloquei essa transição em 3D Clicando aqui na opção 3D Você pode ver que tem bastante categorias aqui Cliquei em 3D Fui aqui na opção viragem de orb Coloquei aqui, arrastei, né? Cliquei, selecionei, arrastei pra cá Apliquei também no fim uma finalização de vídeo Então fui aqui em todas Eu acho mais fácil E tem aqui a opção apagar Coloquei aqui no final Tudo é muito simples como vocês podem perceber Além disso Vim aqui em áudio Apliquei uma música também Bem bacana Clicando aqui nessa opção Você já vê as categorias de músicas Eu desci aqui pra baixo E apliquei esta música aqui Então seleciono Arrasto ela pra cá Lembrando que as músicas Todas elas são baixadas Tudo que você for importar pela primeira vez Vai ser baixado primeiro A música ficou muito long Muito grande em relação ao tamanho do meu vídeo Então você clicando aqui Você clica aqui Vai aparecer essa seta Você arrasta pra lá ou pra cá o mouse E você consegue dar zoom aqui na timeline Na linha do tempo Eu vou arrastar pra cá E agora eu vou cortar aqui Desta forma Pra deixar o vídeo deste tamanho aqui Vou selecionar de novo E vou aumentar o zoom Como a música fica muito alta Eu vou diminuir um pouco aqui Arrastando pra baixo Desta forma E aqui também no fim Eu vou deixar um fade out Do áudio Pra que não termine assim De uma hora pra outra Comece a diminuir um pouco Até finalizar a música Então eu seleciono aqui Nessa parte E arrasto Fica bem interessante Isso aqui também Eu achei que ficou muito grande Então eu vou diminuir um pouco O tamanho deste fade Aqui pra finalizar o vídeo Vou mostrar como é este fade Também que eu não mostrei pra vocês Teria este efeito aqui Finalização E esse outro efeito aqui Que eu apliquei De 3D Teria este daqui Olha que bacana 3D Fica muito bacana E vamos então agora Para o efeito de imagem Correção da imagem Pra ficar com uma cor mais vibrante Mais forte Eu vim aqui na opção Efeitos E apliquei este efeito lomo Aqui Você pode ver a porrada De quantidade que tem aqui De efeitos Eu apliquei o lomo Arrastei pra cá Configurei Pra que ficasse Do tamanho do meu vídeo completo Então eu arrasto pra cá E arrasto pra lá Até que finalize aqui O tamanho completo do meu vídeo E aí Vocês podem ver a cor Como já ficou diferente Bem mais vibrante Mais forte Olha que bacana Já fica Dá um play aqui Bem rápido Bem diferente mesmo Olha o efeito Faltou um efeito Que eu apresentei pra vocês Seria Uma exibição Aqui do meu nome Animada Que eu cliquei aqui Então em títulos E aqui tem diversos Todas as opções Tem diversos Pra você selecionar Eu selecionei aqui O Gendo Que eu já conhecia Então eu arrastei pra cá Clica e arrasta Como sempre Você clica E arrasta Eu vou colocar ele aqui Vou fazer um pouco Vou fazer um pouco Diferente ainda E aqui eu vou colocar Bem grande Inscreva-se Inscreva-se Olha que bacana Que fica E aí eu vou dar uma redimensionada Aqui ó Deixar um pouco aqui no canto Né Pra ficar mais interessante Vou voltar pra mostrar O efeito aplicado E olha lá Deixa eu colocar um pouco Mais pra cá Pra não ficar junto Com outro efeito Ali né Vou diminuir um pouco Esse efeito também Ficou um pouco grande Essa transição E agora o efeito de texto Vamos ver como ficou Olha que interessante Muito bonito mesmo Esse efeito Bem profissional Você pode ver Que fica muito bonito E elegante E basicamente é isso A edição Vocês podem ver O quão fácil foi Eu editar um vídeo Adicionar uma correção Aqui de imagem Colocar uma música Aqui no fundo do vídeo Aplicar alguns efeitos Transições Aplicar o texto E também agora Tem a opção de elementos Que foi o que eu apliquei No vídeo Que eu mostrei no início Pra vocês Olha a quantidade Que tem aqui Que vocês podem selecionar São muitos mesmo Certo pessoal E o que eu apliquei No vídeo Foi esse primeiro aqui Ó Eu clico aqui também Seleciono Vou colocar Mais ou menos Na hora que O ala começa a comer Aqui Então vou voltar Aqui para o início Né E olha como que é Esse efeito aqui Ele fica assim Você pode fazer Algumas edições Então eu vou clicar aqui Eu vou arrastar Mais ou menos Aqui na parte da boca E vou aumentar Um pouco aqui Para que fique melhor Então eu aumento Aqui um pouco Ficou um pouco Grande demais Vou diminuir Então E aqui Já ficou bem legal Vocês podem ver Agora eu venho aqui E vamos ver O efeito aplicado Olha que bacana Além disso Você pode diminuir Aqui a quantidade Do efeito Né Enfim E está aí Uma edição completa Aqui com o software Muito rápida Como vocês puderam ver Então vou clicar aqui Mostrar o vídeo completo E vamos ver Como ficou o vídeo Aqui Muito bacana Muito bonito Muito vibrante As cores Vocês puderam ver Como é fácil De utilizar o Filmora Na minha opinião Um dos melhores Para você exportar Qualquer vídeo Basta você clicar Aqui na opção Exportar Depois de efeito O vídeo editado E depois que você Clicou ali Vai ter as opções O formato O local Que você quer salvar Resolução Como vocês podem ver Esse é um vídeo De alta qualidade Ele está em 4K A taxa de frames Você pode alterar Tudo isso aqui Você pode alterar Basta clicar em configurações Fazer as configurações Específicas Qualidade máxima Enfim Áudio Formato de saída Eu sempre recomendo MP4 Enfim E aqui você vai clicar Em exportar Para terminar Então o processo De exportação Do seu vídeo Certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa introdução Dessa review rápida Aqui do software Filmora Eu sempre dou exemplos Aqui bem superficiais O software é muito mais amplo Do que isso E muito mais completo Você pode fazer coisas Bem detalhadas Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like para ajudar Se inscreva no canal E o mais importante Ative as notificações Certo? Um grande abraço Fiquem bem E aí